A FPT Industrial está apresentando um motor sustentável, 100% a gás e que garante o mesmo desempenho diesel. André, explica para a gente como é que funciona esse motor. Esse motor funciona como se fosse um motor de um carro, de um automóvel. A única diferença desse motor, no caso, é como a gente injeta esse combustível e qual é a origem desse combustível. Uma vez que combustível de origem fóssil, que vem do petróleo, no caso o diesel, é um recurso finito, a nossa ideia é apresentar um conceito para o agricultor onde na propriedade dele ele pode produzir o próprio combustível. Então, o jeito que a gente trabalha a combustão desse motor é que mantém esse desempenho que é similar ao motor a diesel. É só gás natural? Não, esse motor pode trabalhar com o gás natural veicular, o GLP, que é o liquefeito de petróleo, e também, no caso da novidade que a gente está apresentando, o biometano, que é um gás que vem de origem do biogás, que é aquele através de biomassa, de decomposição, de matéria orgânica, e é tratado e você fechando essa cadeia e se tornando sustentável. É importante dizer que ele não é flex, ele não opera com diesel, opera só com gás. É correto, ele não é flex, ele trabalha somente com gás. Então, diesel, ele não mistura os dois combustíveis, então vai trabalhar só com gás e na versão diesel, só com diesel. E quais máquinas ele está equipando? Esse motor foi apresentado junto com a New Holland na AgriShow, contratou o New Holland conceito a biometano. Então, por enquanto, ele está em fase de teste, está sendo apresentado a nível global, mas o motor a gente está trazendo aqui para a Expo Inter. Já tem alguma coisa de resultado de quanto geraria em termos de economia? De economia, em relação ao diesel convencional, é 30% mais econômico em termos de custo para o cliente, em relação à produção do biometano e do gerador. E um aspecto importante é que ele é quase 50% menos poluente que o motor a diesel. Isso que é a grande sacada, em vez de você adequar muita tecnologia para tratar o diesel, devido ao nível de emissão, das regulamentações de emissões, por si só o gás já é menos poluente. Quer dizer, economia polui menos e pode ser uma boa alternativa para o produtor, que o diesel está muito caro, às vezes tem épocas que chega a onerar a sua produção, enfim. É, pensando também que a matriz energética, de maneira geral, vai mudar dentro da FPT Industrial e também acredito que os outros fabricantes de equipamentos têm essa noção de eletrificação, essa questão de recursos finitos, torna-se uma opção viável para ele e por que não ele poder produzir seu combustível dentro da sua propriedade, ter essa independência fora do combustível fóssil. Perfeito, e meio ambiente agradece, né? Obrigada, André. Eu agradeço, sim, o ambiente realmente agradece. Eu sou Elisa Malischewski, da 41ª Expo Inter, para o portal AgroLink.